Ai, acho que tem duas grannies, tem uns bugs, né? Olha só! Olha ela de bruxa, galera! Olha, olha só! Gente do céu, mas tá com decote muito grande, hein? Uuuula, galera! Aqui é a Reva e fazemos um game assustador. Esse é assustador mesmo, nível buuuu! É assustador pra vocês, gente! Tem um monte de fantasminha camarada aqui, ó! Galera, Granny virou uma bruxa. Assim, na minha opinião, Granny já era uma bruxa, né? Eu achava que ela já era uma bruxa. Mas ela virou uma bruxa ainda muito mais assustadora. É isso mesmo, galera! Como tem um monte de fantasminha, vou deixar de palavra secreta, fantasma, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem, fantasma, vão ganhar um belo coração! Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Deixou aí o likezão? Comentou, fantasma? Bora para... O que é isso? Ok! Bora para o game, povo ovo! Gente, mas não é só uma bruxa que ela virou, não, ó! Além dela ter virado uma bruxa, eita! A gente ainda tem um mod menu aqui. Então vamos ver o que esse mod menu faz? A gente pode fazer... Prender a aranha da Granny, colocar balas ilimitadas, tranquilizante ilimitado, giant... Olho! Gente, olhos de festa, eu adoro esse! A Granny fica com o olho piscando. Ok, vamos ver no próximo. A gente pode mudar... Ai, a gente pode pular! Galera! É muito top, né? Olha... Sabe o que a gente pode fazer? Um vídeo de parkour na Granny. E a gente tem que vencer pulando de um lado para o outro. O que vocês acham? Olha lá, ó. Ó. Pula? Ué, não estou pulando. Por quê? Não está funcionando? Tô! Está vendo? Eu pulando? Gente, que doiteira! Porque não tem essa opção de pular na Granny. Ó, vou pular aqui para vocês verem. Aqui que é mais alto, viu? A gente pode fazer um vídeo de fazendo parkour. Por que eu peguei isso? Não sei, eu queria partir da arma. Fazendo parkour na Granny. E eu acho que seria, sim, muito top. Nível Master Blaster de top. E eu acho que vale a pena a gente fazer, né? Não vou fazer hoje, tá? Hoje a gente vai apenas tentar vencer normal aqui a Granny bruxa. Beleza? Bora! Eita! Ai, acho que tem duas Granny's. Tem uns bugs, né? Olha só. Olha ela de bruxa, galera. Olha, olha só. Gente do céu! Uma tá com decote muito grande, hein? Gente do céu! Essa é a Granny clone, né? Eita, Lele. Ai, lascou! Lascou, 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 lascou! Vem, vem, vem. Beleza. Essa é a Granny clone. Mas a gente não precisa ficar preocupado. Porque a Granny clone, como vocês viram aí, não mata, né? Bom, vamos lá. Eu quero achar a chave das armas. Sempre quero, né? Gente, tá. Essa parte aqui tá, né? Tá do mal. Credo cruz. Sai pra lá. Tá repreendido. Minha nossa senhora. Eu não gosto nem de brincar com essas coisas. Credo cruz. Vamos ver. Ah, meu pai do céu. Sabia. Eita, Lelê, Lelê, Lelêzão. Eu queria ver se por um a casa a chave das armas está por aqui. Nada. Nada. Vários nadas. Será que a gente consegue abrir aqui? Ok. Ok, vamos lá. Vou rápido pra cá. Que eu acho que tá aqui. Ah, tá aqui mesmo. Chave do carro. Será que vai dar a chave das armas pra gente? Gente, olha só. Olha o pulão. Gente. Vai ser muito top se a gente fizer um vídeo tipo... Ah, não. Assim você não vai fazer nada. Vai! Ai, gente. Fiquei presa. Mas, como eu tava falando, ia ser muito top se a gente fizesse um vídeo fazendo parkour na Granny, né? Nossa, seria muito top. Muito topzera. A gente pulando de uma coisa pro outro, né? Muito maneiro. Parece até que atualizou, né? Como se estivesse pulando. Ih, eu acho que... Eita. Fiz besteira. Não, não fiz não. Vamos lá. Então... Ai. Ai, que fiquei travada. Além de ser um mod maneiro... Eita, tá muito travado. Pera aí. Além de ser um mod maneiro... É... Ainda tem... É esse mod menu. Muito top mesmo. Ok. Eu não lembro onde eu deixei... Que isso? Foi aqui. Beleza. Que bom. Achei de cara, galera. Ai, que susto! Me assusta! Nossa Senhora. Olha! Ai, é um carro de fantasminha. O E-Pon-Ki. O E-Pon-Ki. O E-Pon-Ki. Minha Nossa Senhora. Mas é muito burra. Meu pai do céu. Ei, galera. Que situação, hein? Que situação. Mas tudo bem. A gente já usou o martelo, né? Agora... Gente, às vezes ele dá um trava, o game. Não é zoeira, não. Eu até aumentei a sensibilidade... Para ver se melhorava. Mas às vezes dá um trava. Vamos lá. Eu vou pegar... Toda hora eu me assusto com essa Granny falsa, gente. Pegar aqui a chave. Cadê? Ah, não usou comigo, não. Cadê a chave das armas? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. É porque ela tá da cor, ó. Tá vendo? Ela tá da mesma cor. Ai, que susto! Ai. Beleza. Bora lá. Parecendo uma doidona, né? Mas vamos pegar agora... E aí a gente vai fazer as coisas com calma, né? Falta alicate. Falta... Falta tudo, praticamente, né? Código. Vamos lá. O que eu vou fazer, ó? Beleza. Foi certinho na armadilha, como eu queria. Pelo menos deu o barulho da armadilha, né, gente? E vamos lá, gente. Vamos continuar essa lasqueira o mais rápido possível. Tá vindo a véia com o olho piscante. Minha nossa senhora. E aí, agora... E aí, agora... A gente já vai lá... Aqui, ó. Um pouquinho pra cima sempre. Beleza. Eita, que ficou ali em cima. Ok. Eu quero pegar aqui pra deixar... Isso aqui, aqui, ó. Pra quando a gente precisar. E agora... Cadê a chave de fenda aqui também? A chave de fenda depois eu pego. Vamos ver o que eu acho aqui. Melão. Ok. Vamos ver o que mais que tem aqui. Aqui nunca tem nada. Aqui também já vi. Aqui nada, aqui nada, aqui nada. Aqui nada, aqui nada. Ok. Vamos lá. Ali já vi uma rodinha. Eu espero que o melão... Nos dê a chave do cadeado e não o plug do carro. Opa, a chave da saída. Tá bom. Service. Chave da saída. E aí eu já vou deixar lá. E aí eu vou pegar aquela manivelinha, gente. Pra gente ver o que a gente acha aqui. Eu não sei se eu mato... Eu acho que eu vou matar a Granny. Vou na... Eu vou fazer isso, gente. Vou matar a Granny. Ai, que susto! E vou lá em cima, né? Que a gente deixou o martelo aqui. Cadê a outra? Tá aqui. Vai! Eu tô com a crossbow. Não é a crossbow que tá na minha mão? Eita, lasqueira. É parte da arma. Eu achando que tava com a crossbow, gente. Vamos lá. Vamos ver se eu acho a crossbow aqui. Acho que ficou lá em cima, ó. Tá vendo? Ok. É isso? É. Daí agora eu vou... Joguei de propósito. Pra gente poder... Atirar na Granny. Pegar o martelo e sair correndo e ir lá pra aquela parte da eslendrina. Véia! Cadê ela, gente? Tá vindo, ó. Tá descendo. Aí agora a gente vai pegar o martelo. Sai pra lá! Sai pra lá, corpo morto! E já vamos lá na eslendrina. Deixar tudo aberto na sagacidade pra ver se tem alguma coisa de lá que a gente precisa. Inclusive, eu acho que o alicate vai estar aqui. Eu não sei. Não tenho decorado, né? Já expliquei isso aí pra vocês. Esses grannies mais antigos. Eu não tenho decorado os lugares da onde tá tudo. Então, aqui é só a parte da arma. Eita! Que não temos nada aqui. Já vou deixar aberto aqui. O que que temos ali? É uma roda. Ok. Mas aí a gente vai precisar achar o alicate. Será que o alicate tá na... Não faço ideia, gente. Vamos, 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 vamos. Eu tô pensando se o alicate pode tá na passagem, né? Tá trancado. Ah! Será que o alicate tá aqui nessa passagem? Tá. Beleza. Então, já achamos. A chave da saída. Martelo. Alicate. Falta a chave do cadeado. Que deve tá lá na casinha de brinquedo. Eu acho que a gente vai precisar ir na aranha. Ah! Meu Deus do céu. Eu achei que ela ia tá do outro lado por causa do barulho que eu fiz, gente. O que que é isso, dona Granny? Por que que você tá fazendo isso comigo, cara? Ó, meu Deus. Deixa eu pensar aqui, gente. Eu acho que a gente vai ter que ir na aranha. Mas só bora. Cadê? Vamos. Que eu acho que a dona Granny deve tá vindo por ali. Vamos ver. Vamos ver se ela tá por aqui. Ok. 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 Meu Deus do céu. Esses sustos que eu tô tomando, gente. Minha nossa senhora. Último dia. Eu não vou vencer essa lasqueira, gente. Não é possível isso, não. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar. Eu vou por aqui. Até porque a gente ainda tem que achar o código. Certo? Então, eu vou ver se o código tá naquela casinha, naquele cantinho lá. Deixa eu chamar ela por cá. Vamos lá. Eu vou ver se o código tá naquele cantinho. E aí já pego o alicate também. Vamos lá. O alicate tá aqui, o código. Tá aqui, beleza. Vai faltar realmente só a chave do cadeado. Que eu acho que a chave da casinha de brinquedo vai tá na aranha. E aí, na casinha de brinquedo, vai ter a chave do cadeado. Então, a gente vai ter que subir com esse alicate. Pra poder pegar as coisas tudo lá. Porque tem a rodinha, né? Não vai ser fácil, não. Mas a gente vai tentar. Eita! Assim não vai ser fácil mesmo. Porque essas caras aqui tão me assustando, gente. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E não tem música de perseguição, né? A gente não sabe se ela tá vindo atrás da gente ou não. Hoje em dia, o Grindy é um pouquinho mais difícil. Mas com a música de perseguição, a gente sabe se pode igual uma louca ou não. Eita, que tá vindo pra lá. Ah! Ih! Caiu na escada, mané. Ah! Mas eu vim com o alicate ao invés de vir com a rodinha. Eita, mas é muito burra mesmo. Pega, pega, crossbow. Pega! Assim não vai. Vem. Ok. Gente, vocês viram que doideira que aconteceu ali? Eu vou tecer com a rodinha. Eu vim com o alicate, mas é muito burra. Eu, eu... Ai, meu Deus! De novo! Quase que eu caio. Só que eu caí na escada, cara. Eu acho que na hora que eu caí eu joguei pra direita. Aí não morri. Só machuquei. Vamos lá, galera. Aí agora eu vou ter que trazer a chave da aranha. Ninguém merece. Eu vou deixar isso aqui pra facilitar. E vou pegar... Ai, que susto, gente! Eu ia se lascar também, né? Vou pegar a chave da aranha. Eu acho que ainda dá tempo da gente correndo pra aranha levar essa chave. Mas não me lembro onde tá a carninha. Não me lembro. Ok. Vamos levar. Que agora só falta isso. Só que o que que acontece, gente? Eu não faço ideia de onde tá a carne. Eu acho que tá no jardim da Granny. Eu vou dar uma olhada. Cadê ela? Ela não vai vir? Eita, que ela tá lá embaixo no jardim. Pelo barulho? Pelo barulho, ela tá lá embaixo no jardim. E é pra lá que eu vou agora. Pra ver se a gente acha essa carninha. Aproveitando que ela tava lá. Agora eu vou vir pra cá. Uma rodinha eu deixei aqui, certo? E a outra tá lá no próprio jardim. Não, a outra tá lá no armário. Onde eu deixei a rodinha? Tá aqui. Ok. Eu acho... Não tenho certeza, galera. Que a carne fica aqui. Nossa, mas muito longe. Muita coisa pra conseguir escapar pela porta nesse, hein? Muita coisa. Vamos lá. Muito susto também, né? Aqui! Como eu falei. Vou chamar ela pra cá. E vamos levar isso lá pra aranha. Vem, querida. Vem. Beleza. E aí já vou levar isso lá pra aranha. Eu acho que a aranha vai nos dar a chave da casinha de brinquedo. É, gente. Muito caos pra conseguir o que eu quero. Muito caos. Vamos lá. Eita, que até a carne é estranha e assustadora nesse coisa, né? Como é que consegue deixar a carne assustadora? Ó. Quer ver? Que vai ser o coisa da casinha de brinquedo aqui? Ah lá, ó. Sabia. E aí... Ué, nem sabia. Que fazia barulho aqui, gente. Meu pai do céu. Gacha. Cadê ela? Veio. Beleza. A gente já vai lá na casinha de brinquedo. Já. Abre. Aqui. Já vou buscar outra roda. Abre, caramba. A gente vem pra cá e busca a primeira roda. A segunda roda tá no armário ali. Meu pai do céu. Que confusão pra conseguir passar de uma granny, hein? Eu quero brincar hide and sing. Eu quero brincar de esconde, esconde. Com você. Ai, que susto. Caramba, toda hora é isso. Com você não, querida. Muito obrigada. Vamos lá, galera. Falta pouco, hein, galera. Vamos levar essa roda. Pegar outra roda. Aí a gente vai ter a chave do cadeado. E a chave da porta já tá ali na garagem pra gente, né? Com a soborinha. Tamo quase no fim. Ó, eu vou vir pra cá. Aqui. Ah! Não acredito. Mas muito top o mod, né? A gente pode trazer outras vezes aqui, né? Espero que vocês tenham gostado muito. Então, galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo game.